Olá, pessoal! Hoje nós vamos fazer essa linda Hello Kit. Vamos precisar de bolinhas número 6 brancas, laranja, amarela, rosa e a número 5 preta. Linha número 35 ou 40, um espetinho para churrasco e um pedacinho de saquinho plástico. Qualquer saquinho que você tiver aí. Em um fio de nardo, vamos colocar três bolinhas rosas e duas brancas. Enlaçamos a última branca. Pra quem não sabe, em laçar, você coloca a bolinha e o fio ao contrário. Junta as pontinhas e puxa até o final. Vai ficar assim, ó, um módulozinho de 5. A mão esquerda, vamos colocar uma rosa, a mão direita duas brancas e enlaçamos a última branca. Uma rosa e duas brancas. Mão esquerda, duas rosas. Mão direita, uma preta e uma branca. Enlaçamos a última branca. Mão esquerda, duas rosas. Mão direita, duas brancas. Enlaçamos a última branca. Mão esquerda, duas rosas. Mão direita, uma amarela e uma branca. Enlaçamos a última branca. Mão esquerda, duas rosas. Mão direita, duas brancas. Enlaçamos a última branca. Mão esquerda, duas rosas. Mão direita, uma preta e uma branca. Enlaçamos a branca. Mão direita, duas aranjadas. Mão direita, duas aranjadas. Mão direita, duas aranjadas. Mão direita, duas aranjadas. Mão esquerda, três rosas. Uma laranja, uma rosa, uma branca e uma laranja. Vamos enlaçar a laranja. Assim, ó. Fizemos a florzinha, tá vendo? Agora, vamos descer o fio da mão esquerda por essa laranjada aqui, ó. Vamos colocar duas brancas e enlaçamos a última branca. Mão esquerda vai passar por essa preta do olhinho. E pela branca, a seguinte. E colocamos apenas uma branca e enlaçamos. Mão esquerda passa pela amarela do narizinho. Colocamos duas e enlaçamos a última. Duas brancas, tá, pessoal? Mão esquerda passa pela branca, pela preta do olhinho. Coloca apenas uma branca e enlaça a última. Olha, vai ficar assim. Agora, vamos passar pelas duas brancas... Desculpa, pessoal. Passamos por uma branca seguinte, colocamos duas brancas e enlaçamos a outra. Passamos com a mão direita e colocamos na mão esquerda. Agora, vamos passar por uma branca... Fio da mão direita. O mesmo fio que passou, nós vamos colocar uma rosa e uma branca e vamos enlaçar a branca. Olha, vai ficar assim. Agora, pessoal, essa linha que ficou pra cima aqui, ó, da cabecinha, rosa, vocês vão colocar um rosa. E vamos voltar com o fio nessa branquinha aqui, ó, do lado da rosa e da laranja, ó. Bem essa. Colocamos apenas uma branca e enlaçamos. Ó, fechou a cabecinha, tá vendo? Agora, pra fechar, nós vamos passar com a linha. Nessa branquinha aqui, nessa e nessa daqui, as pontinhas do fio vai se juntar aqui. Nós amarramos bem e escondemos o nó. Ó, esconder o nó, pessoal. Depois que der o nozinho, passa a linha na bolinha ao lado, assim, ó. E puxa. O nó entrou dentro da bolinha. Corta o excesso. Bom, pessoal, ficou assim, ó. Agora, nós vamos passar um pedaço de fio por três bolinhas rosas da orelhinha aqui. E colocamos assim. Na mão direita, colocamos duas brancas e enlaçamos a última. Vai ficar assim, ó. Vamos virar de ponta cabeça pra ficar mais fácil, tá? Com o fio da esquerda, que é esse fio que tá do lado da rosa, nós vamos passar nessa rosinha seguinte. Apenas uma rosa, tá? Agora, na mão esquerda, vamos colocar duas brancas e enlaçamos a última. Mão direita, vai passar pelas duas rosas do lado. Na mão esquerda, vamos colocar uma preta, uma branca e enlaçamos a branca. Passamos o fio da esquerda por duas rosas seguintes. Na mão direita, colocamos duas brancas e enlaçamos a última. Mão direita, colocamos uma amarela, uma branca e enlaçamos a branca. Passamos pelas duas rosas. Mão esquerda, mão direita, passa por duas rosas, mão esquerda, coloca duas brancas e enlaçamos a última. Mão direita, passa. Duas rosas, duas rosas. Duas rosas, mão esquerda, coloca uma preta, uma branca e enlaçamos a branca. Duas rosas, duas rosas. Duas rosas, duas rosas. Enlaçamos ela. Duas rosas, duas rosas. Duas rosas, dois rosas. Duas rosas, duas rosas. A mesma mão que passou, nós vamos colocar uma branca e uma laranja e vamos enlaçar a laranja na mesma mão que passou. Ficou assim. Agora, vamos passar pela laranjada seguinte. Ó, passa pela laranja, a outra mão. Bom, colocamos duas brancas e laçamos a última. Agora, pessoal, vamos passar o fio por essa preta do olhinho, ó, e essa branquinha do lado. Colocamos apenas uma branca e laçamos. Passamos o fio pela amarela do lado, colocamos duas brancas e laçamos. Passamos agora pela branca e pela preta, colocamos apenas uma branca e laçamos. Mão direita vamos passar apenas por uma branca aqui, ó, tá vendo, pessoal? Vamos colocar duas brancas e laçar a última. Agora, a gente vai passar o fio por essa branquinha e pela rosa aqui, ó, da pontinha da cabeça. Colocamos apenas uma branca e laçamos. Agora, vamos passar pela rosa aqui da cabecinha e descer o fio pela branca. Agora, pessoal, antes de colocar a bolinha, nós vamos colocar o plastiquinho, ó, coloca aqui em cima. E com o palitinho de churrasco, vamos empurrar ele lá pra dentro, ó. Ó, pode empurrar, tá? Esparramar bem, assim, dos ladinhos. A cabecinha fica cheinha, fica bonitinha, ó. Aí, isso. Agora, colocamos apenas uma branquinha e laçamos ela. Olha, pessoal, vocês desculpem aí o barulho, tá? Hoje, a vizinha tem um cachorro aqui, hoje ele tá impossível, não para um minuto. Ó, tá pronta aí a cabecinha, tá vendo? Agora, nós vamos pegar o fio e vamos passar por três bolinhas brancas, assim. Essa, essa e essa. Eu passo pontinho juntar aqui. Juntou as pontinhas, amarramos bem e escondemos o nó. Ó, pessoal, a nossa reloquite ficou assim, olha que linda, tá vendo? Colocamos aí, ó, uma argolinha de chaveiro, ó. Ele tá pronto. E aí, gostaram do vídeo? Deixa o seu curtir aí, comenta e compartilha com seus amigos, tá bom? Um grande beijo e até a próxima aula. Um grande beijo e até a próxima aula.